Para a próxima edição do jornal para sua atenção, para obter o seu contato, através da garagem da minha mãe. É de garagem da minha mãe que tem um bom tempo de garagem... Boa noite, aprendiz Forevers. Como vocês estão, seus fofos? Como todos sabem, eu estou falando muito de PZVG, aqui nessa plataforma incrível chamada YouTube. Mas nesse vídeo, eu não vou falar do PZVG, mas sim, eu vou falar do que vai acontecer se eu fazer o PZVG. Talvez, se eu fizer o PZVG, ele vai abrir as portas para futurísticas franquias, pois eu não quero fazer apenas o PZVG, quero fazer outras franquias também. Também, franquias que estou planejando em fazer elas desde... De 2020, franquias como Friends Forever, Tifa, Tweet, You, Segredo dos Signas, Touch Me and Screamy Bread With, Grapejay. E o que essas franquias têm em comum? Todas elas têm um toque meio PVZ e alguns personagens dessas. Franquias são plantas zumbis, e essas franquias se passam em anos diferentes, como... Friends Forever se passa nos dias atuais 2025, Tifa se passa num mundo após apocalíptico, Twint, em 1840, Touch Me and Scream nos anos 2000, E o Buer With Grapejam se passa em 2034. E além dessas franquias, eu pensei em fazer uma espécie de Mario Kart Sock com os personagens de... TVZ.